O setor B no saneamento não dá necessidade fundamental, no governo considera o setor idanei essencial tebes, quando o governo investe no setor referente a alocação do orçamento geral do Estado de na Rio de Janeiro no recentelo mais BTLAP. No orçamento, o BTLAP utiliza o de garantir a sustentabilidade da continuação do serviço de operação na manutenção do sistema existente Cira, no nosso rol de financiar o projeto FON que implementa o capital posto administrativo Cira no Sucubalum. Primeiro, o ITA retém a alocação de R$ 18 milhões do seu governo, do seu Estado. Depois de R$ 18 milhões, o orçamento ratificativo, o RATUM teve R$ 14 milhões. A alocação de R$ 14 milhões não é financiado. Então, o orçamento é que o Rio de Janeiro é 2022, por volta total, o RATUM é 50 milhões de dólares que o capitaliza o Timor-Leste da empresa pública. O orçamento é que a categoria RAT, a categoria primeira, o salário e o vencimento, e o total o orçamento, por volta de R$ 3,9 milhões. Depois, o bens de serviço, o total o orçamento, por volta de R$ 7 milhões. Depois, o capital menor, o orçamento, por volta de R$ 1,8 milhões. Depois, o capital, o desenvolvimento, o financiamento, o projeto, a infraestrutura, a Cira, o BEMOS, o salamento, o linha e o total o orçamento, por volta de R$ 37 milhões. O orçamento, o orçamento, o orçamento, a Cira e o Hover, tem na Cotucnia, tem no ano, 2022, no nosso orçamento, o FON, hoje é, a R$ 18,00, o Tumba, é R$ 14 milhões. O total o orçamento, lá, inclui receitas, há muito 50 milhões, por volta de R$ 50 milhões. de dólar. Então, durante o ano, está gastando até 31 de dezembro, está gastando por volta de 12 milhões de dólares. Está gastando salário de vencimento, 3,7 milhões. Depois, está gastando operacional, bens de serviço, está gastando 3,5 milhões de dólares, por volta de 3,5, ou 45% do seu orçamento, está aloca mais. E a capital menor, está gastando por volta de 781 mil de dólares, por volta de 42% do seu orçamento, está aloca mais. O resto, está quase 50% do Itália, está no Rio de Janeiro, em 2024. E a gastando por volta de 4 milhões de dólares, o total de 12 milhões de dólares. O serviço do BTLEP executa durante o ano, o aumento do número de clientes do acesso ao NABAP, no CIRAMOS, contribui receitas, e o serviço do tarifo do MOST. Também, na rua, o fulano de janeiro, o fulano de dezembro do ano, o fulano de dezembro do ano. O BTLEP contribui uma receitas para cofrestado a muito do dólar americano, um milhão e de RECIM. E tem receitas hoje de janeiro de 2023, estou aí em dezembro de 2023, e tem recolha 1,30%. Bem, e tem a comparação com o Bahia receitas 2022, Bahia 2023, e tem que sair quase 100%. E o município do Toto, e o município do São Noroeste, em Indonês, mostre a recolha o serviço do MAKASLOS, fatura do desempenho, e durante 2023, receitas, recolha 600 mil dólares e 1 milhão e de RECIM. E o município do Toto, se é esforço o MAKASLOS, dessa receitas. De acordo com o rahia receita, eu e o serviço do Toto, e o serviço do MAKASLOS, a receita que estes receitas. Fora o serviço, claro, a Halfiorama, a a operação de manutenção, o dia que teve a população, o dia que teve clientes e também o dia que teve a contribuição no dia que teve, em termos de receita selo taxa. Receita hiracnia, Btlp recolha, húsi tarifa bemos, ligação bifão, não monta, metro contador, tanque bemos, tanque bifoer, custo-reparação, não multa, vaconexão b ilegal, sira. Há fontes hoje, há outro rendimento, há fontes ligação fom, há carreta tanque, há carreta tanque bifoer, há laboratórios testemunham, comparam com o município de Sira, o município de Sira não há rendimento, o município de Sira, o município de Sira, o município de Sira. O município de Sira, 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 o município de Sira. O município de Sira, 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 o município de Sira. por volta de 44 milhões de dólares.